olá meu povo bem vindo a mais um episódio das desventuras da trombone então no outro episódio a gente passou pela missão da escavação que levou mais tempo do que eu pensei tínhamos que aprender a controlar o robozinho para dar ordem para o servbot e a gente pegou e conseguiu um cristal para vender e ganhar 50 mil então vamos seguir para a próxima missão eu já mandei os servbots para a patrulha acho que eu não vou fazer mais nada aqui não acho que eu vou direto para a próxima missão o próximo robo do banco ia render a gente 400 mil a gente ia estar perto do que a gente precisa aí a próxima escavação ó o loco triplicou 150 mil outro container também 150 mil as ruínas não sei se nosso canhão tem capacidade para agora a gente tem uns armamentos aí acho que eu vou roubar o banco vida de criminoso o objetivo da missão é roubar o banco na cidade aquela policial deve aparecer de novo aí mais maluca do que antes vamos começar a reunião Gustavo opa ae vamos usar nossas armas novas essa é uma procurador canhão está sem uma função para fazer mais uso o canhão está preso ah esse aqui é o canhão básico esse aqui é o metralhadora ou a bazuca é mais forte do que o canhão é eu quero poder de fogo o negócio deve ser a mesma coisa a gente tem que roubar só que agora deve vir mais policial só que a gente também agora tem um armamento mais pesado será que eles vão mandar a gente para o lugar certo dessa vez lembre-se, nos deixe perto da ponte espera um minuto o que aconteceu com a ponte? foi destruída foi destruída foi destruída foi destruída mas sempre da última vez que a gente veio nós não sabíamos e finalmente iam fazer de certo dessa vez a polícia deve ter ficado mais inteligente ainda, estamos aqui para fazer um trabalho e vamos fazer isso levá-los roger vamos ter que desviar da ponte destruída vamos ter que desviar da ponte destruída ah mas é palhaçada ele vai para uma área que a gente não pode alcançar vamos lá pegar vai 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 europe ele vai tá vai vai e não vai Vão roubar tudo Eles pegaram o carro Eles tem que remover esse negócio do caminho Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Os caras estão saindo atrás das árvores Não, 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 não Não, 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 não Ah, essa bosta deve sair Não, 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 não Não, 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 não Ah, ele é trapaceiro, pô, ele fica longe Não, 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 não Ah, se eu soubesse que essa linha gosta ia ter um alcance tão baixo Ah, aquela bosca ali é um bom covarde Ah, aquele veículo entra no caminho? Ah, é fodadinho de merda, sabe? Amém Tô meio sem noção do que fazer aqui, o negócio não deixa a gente avançar Ah, esse é o bosta Ah, esse é o bosta, que gostarizinho Da volta na ponte destruída, pô, mas eu tô destruindo essas policiais há um tempão aqui e não abre o caminho, pô Ah, o ruim é que não deixa a gente trocar a arma não Ah, essa nave covarde também, pô Ah, irrita cara, a gente tenta, ele não atira mesmo Sai essas bochinhas Ah, quantas vezes eu tenho que destruir? Ah, apareceu outro aqui já Vem pra cá, o covarde Ah, irrita, eu aperto de botão de pular, ele não pula e atira do chão Ah, qual é? Eu tô mirando na nave, pode atrapalhar Ah, não é possível cara, tem que tá bugado alguma coisa Ah, não é possível cara, tem que tá bugado alguma coisa Serra errado Ali é possível eu não sei o bosta uh udah Não Não No Que 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 a casa do cidadão ai, porque, vê se da pra passar aqui, a gente não pode quebrar a barricada da polícia e não... É isso mesmo, a gente tem que destruir as casas, olha só Pergamos tempo tentando destruir o negócio da polícia A gente pulou dentro Ah, mas os policiais podem passar na barricada né Ah, exato o negócio, eu quero destruir a casa, pô É, na verdade eu não quero destruir a casa, mas aqui ó, acho que esse negócio... Babaca não vai deixar a gente passar Caramba, achei que o canhão ia ser um pouco mais forte Caramba isso aqui é casa de respeito Isso ai, corre moleque, corre Caramba, isso aqui é casa de respeito Isso ai, corre moleque, corre Isso ai, ah, olha só E como é que eu vou adivinhar, como é que... Ah, é pior que eu... você não pode passar por trás desse troço aqui Eles roubaram cartas! Sai, vocês não tem graça o soldadinho de merda Ah, acho que eu já estou sacando o que ele tem que fazer Aqui ó, tem que esperar eles virem pra frente, aí quando vier pra frente eu mando os... Ai, mas que bosta cara, esses policiais virem fechando o saco Pega! Falou, trouxa! Ah, veio ela... ah, não, é um policial, pensei que era outra lá de novo Ah, agora eu tô com um tanquinho de guerra, é? Ah, ah, agora eu tô com um tanquinho de guerra, é? Ah, ah! Ei, dá pra lá! Ah! Ah! Ah, o Universo J, ele está lá longe. Ah, o Universo J, ele está lá longe. Ah, eu devia ter vindo com a metralhadora. Ah, eu vou ficar perdendo tempo dele não. Ah, o Universo J, ele está lá longe. Ah, vai para merda. Ah, eu estou tentando mirar nisso aqui pelas bostas lá, tem que me encher o saco. Ah, isso é merda. Ah, eu estou cansado. Ah, para de mirar nesses troços. Mira não, o cara está voando. Ah, eu estou cansado. 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 Boa! ae toma seu pedaço de bosta a gente destruiu um e já tem outro é mandar ele fazer o serviço ae já foi ae aqui mesmo hora de roubar o banco ae provavelmente a outra deve estar aqui de novo ae caramba veio modo alien tudo bem é tão longe quando chegar tempo acabou que grande robô você tem aonde você achou eu tenho permissão especial do capitão para comprar isso isso quer dizer que você está com grande problema se não me pegar não irá não me diga sobre isso o que eu estou falando com você sobre isso já o bastante você está presa ae 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 você poderia reconsider? ae parece que ela está com muito problema assim eu estou desculpa ae 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 vamos para casa sinto muito mas eu tenho meus problemas rosto para se preocupar boa sorte e Ah, a gente sente pena dela, mas pô, a gente tem que salvar o Teasel. E pior de tudo, a gente já sabe que juntar esse dinheiro não vai ser o bastante, porque o A.J. é um A.J. Vendemos o ouro, conseguimos 400 mil. Conseguimos mais um monte de itens aí, o número 8 agora tá com o cérebro, aumenta mais 4. As patrulhas voltaram com esses itens. Conseguimos, olha, conseguimos partes aí do robô da oficial. Olha, construímos o deck, temos uma área nova. Nós fizemos isso! Nós finalmente conseguimos um milhão de zeni! Isso significa que finalmente pudemos trazer o Teasel e o Bonbon de casa! Melhorou um pouco, mas nada que eu não poderia lidar. E eu não poderia ter feito sem a sua ajuda. Obrigada por tudo. Não, não poderia ter feito sem a sua ajuda. Obrigada. Ela agradeceu a gente! Ela agradeceu a gente! A Tron é muito fofo aí, eles também. Não, você não perdeu o tempo. Vamos para o Lowe's! Roger! Sim, é você! Roger não ajudou em nada. Estamos aí no escritório do... Essa é a nave do Lowe's? É grande! É tão bonito! Não é como a nossa nave, nem um pouco! Obrigado por nos receber! Agora fique quieto! Agora fique quieto! Eu sou o Lowe's! Procurando por mim? Bem, bem, bem! O que temos aqui? Bem, o que temos aqui? Uma linda garotinha! E forte de vontade também! Por que não me diz o que você quer comigo? Você sabe por que estou aqui! Eu vim pelo meu irmão! Aqui está o milhão de zeni que meu irmão te deu! Aí! O débito foi acertado! Dê-me de volta ao meu irmão! Oh, oh, oh! Bem, isso é bom de você! Você parece entender como o mundo funciona. Vamos ver... 10, 20, 30... Hmm, parece um pouco curto para mim... O que você está falando? Tem um milhão de zeni ali! Você está falando? Tem um milhão aí! Sim, tem! Mas há essa pequena coisa chamada... Interesse! Você vê? Se você empresta dinheiro, você tem que pagar o interesse nele! Vamos ver... Com essa quantidade... Eu preciso de outro... Dois milhões! O quê? Você está brincando? Você acha que pode fugir com isso? Isso é loucura! Não, Nessie! Você é quem está tentando fugir com alguma coisa! Você acha que apenas deixaria qualquer um emprestar tanto dinheiro de graça? Essa é a pequena taxa que eu posso lhe dar! Conte-se como um sortudo! Volte! Volte comendo dinheiro! Ah! Blyde! Sua viagem está saindo! Excelente, senhor! Venha comigo! Espere! Você não disse onde meu irmão está! Ei! Me solte! Pare! Deixe a senhorita Tron ir! Se manda! Cai fora daqui! Hasta la vista! Vejo você, senhorita! Vejo você, senhorita! Ela é mais útil do que ela parece, não é? Mas não posso deixá-la ter seu irmão de volta! Não quando estamos com tão estágio crítico! Estou contando com você, Glyde! Não me decepcione! Não irei, senhor Lode! Você tem minha palavra! Oh! Eles me fizeram tão irritada! Se nós só sabéssemos onde o Teasel estava! Eu ia pegá-los por isso! Eu acho que terei o dinheiro se quisermos o Teasel de volta! Agora a gente precisa de 2 milhões! Tudo bem, então! Primeiro vamos pegar o Teasel e o Bobon de volta, e depois cuidaremos do Loaf! Certo! Vá, senhora Tron! Vocês estão procurando novos maneiras de fazer dinheiro, certo? Sim, senhora Tron! Nós encontramos alguns! Isso é bom! Eles deveriam ser valer a pena! Ou vocês estão todos em grande trocação! Tudo bem, então! Vamos ter uma reunião e discutir as opções! Roger! Ele não ajudou! Então é isso aí! A gente conseguiu concluir aí o 1 milhão! E como a gente já tinha visto antes, o safado do Ajota lá, ele quer os juros! Vamos aí enviar a patrulha agora! Ah, vamos enviar um dos números mais... Nenhum talento especial! Mas trabalha para compensar! Então vai trabalhar para compensar! Um brinco calhão, com um pouco de atitude! Acho que eu vou ver a nossa área nova, o deck! Tem uns 3 aqui! Switch! Switch! Acho que ele está limpando o deck! Tudo limpo! A visibilidade está boa! Nada a relatar, senhorita Tron! Oh! Que incrível visão! Apenas... Puxa você, não? Eu sou o rei do mundo! Ah! Ok! Volta aí! Uh! Só foi perto! Então essa aqui é a nova área! Vamos para o laboratório! Vamos ver se o povo lá tem alguma coisa nova para mim! Novo tipo de armadura! Se achar alguma parte dura! Descobri como desenvolver nova parte! Quer escutar! Não é nada novo! Não é nada novo! Precisaria de um isqueiro! Eu acho que eu vou mudar a cor do Gustaf! Tem que falar com o pintor! Cor original! O original dele é meio vermelho! Cor heroica! É azul! Hip-hop! Eu quero agora uma cor de vilão! Mas é isso aí meu povo! Esse aí é o episódio de... Desventura da Miss Tron! Da senhorita Trombone! Então fizemos aí mais uma missão de assalto ao banco! Que eu fiquei enrolado porque tinha que destruir as casas Para poder passar pela barricada da polícia! Enfrentamos aí a policial usando o próprio robô dela! E a gente conseguiu uma parte! Tem que ver o que a gente pode fazer depois com aquela parte lá! Se dá para melhorar o Gustaf de algum jeito! Juntamos aí o dinheiro! Mas o safado do agiota lá não... Ele quer juros! Então ele pediu mais 2 milhões aí! E a gente teve que retornar! Porque a gente vai ter que continuar com as missões! Então a gente continua aí no próximo episódio! Então até lá! Tudo de bom! E fui!